O grande DJ brasileiro Alok realizará neste dia 26 de agosto de 2023 um mega show de luzes e lasers na cidade do Rio de Janeiro. O repórter lhe pergunta se este tipo de show com fogos e raios laser seria algo inédito. Será que não vimos algo assim antes? E aí a gente está falando também da maior quantidade de máquinas de laser em um evento. A gente está falando da maior quantidade de máquinas de fogo em um evento. Vai ter fogo de artifício também, vai ter show de drone. Estou torcendo muito para o clima ajudar. Vai. É importante. Vai chover não, vamos torcer, né? Vamos, vamos. Agora olha só, a junção dessas tecnologias, é isso que é inédito? É, exatamente. É, exatamente. Não Alok. Com todo o respeito ao seu trabalho como DJ, a estrutura do seu palco, tal qual os lasers e fogos, foram inspirados nos concertos de Jean-Michel Jarre, um dos pioneiros da música eletrônica e respeitado mundialmente. O seu palco em pirâmide é uma referência clara ao concerto de 1990, La Défense, na França. Correto? O seu palco em pirâmide é uma referência clara ao concerto de 1990, La Défense, na França, 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 na França. Legenda Adriana Zanotto